Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info E convidou, em risco, ele levou, ele ama. Aqui não tem dado de rodeio. É rodeio, não? Não tem rodeio, não. Mas eu queria rodeio. Tem uns cavalo aqui. E ele aí? Você está acompanhando a palestra dele ali, ó. Vai. Você vai deixar ele falar, não vai? Ele aí, ele aí. Eu quero ir com ele. Eu vou sentar. Eu vou sentar. E aqui eu falo do Mateus, né? Já foi muito feio, mas é o Mateus. E esse aqui também. É Mateus também? E é mal de Mateus. Olha, gente, eu queria falar sobre política e cidadania. Alguém sabe aí que ele viu o que é cidadania? Não? Eu sei. O que é, então? Esse nome aí parece como de remédio. Olha. Quem está louco? Não está lá na mão. Cidadania, cidadania, que é direito. É um conjunto de direitos e deveres de cidadão. Pois é. Cidadão tem direito à administração, tem direito à saúde, tem direito à escola. Agora, nós estamos fazendo isso mesmo, gente. Não há aqui só coisa boa, não. A gente tem que respeitar os outros porque é aquela velha frase. O direito da gente termina onde começa o futuro. Você sabe de mim? É interessante a gente, né? É, e você está atropalhando aqui com os direitos da mãe. Mas não é para mim que atropalha o meu direito de sentar aqui. Eu estou com espaço aqui. Tem que pagar. É, eu estou com espaço aqui. 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 O que é política? Política? Eu não sei o que é política, não. Eu gosto de... Olha, eu sei sim. Política é um monte de porra. Por exemplo... Por exemplo, por exemplo, vai lá em sua rádio por exemplo Lá, lá no músculo, eu juro, lá a gente tem que andar até com as bolsas Então, se tem tanto orgulho que vai invasir, eu sou lá, porque eu também não sou também algumas, quem que eu coloco esse povo lá? Quem que eu coloco esse povo lá? Eu não entro, eu não entro, eu não entro, eu não entro, eu entro, eu entro, eu entro. Então, você também diz que não gosta de turista, você só falou aí que foi você e você colocou isso lá, então se tem pantrinho lá, se tem corulho que tava tomando um negócio, quem colocou foi lá, então tá bom. Agora, me diz uma coisa, você não gosta de turista, o que você não gosta de turista? Mas eu não gosto, sabe o que? Qual é a questão? Sabe o que? Que desculpa essa coisinha toda? É a polícia, que cofate. Nessa época agora de eleição, eu costumo pegar assim, ó, eu arrumo um banho, arrumo um fijolão, arrumo um banho pra me dar uma cervejinha, né? E tudo que eu pedi um esses dias, que a minha mulher tá sem problema, que ela não tem esses dentagens dentro, não. Aí ele foi e arrumou, reformou o cliente dela pra mim, foi só tentar duram nela. Aí, então é assim, eu vou pedir um favor, se não é de outro lado, pra poder ver o que você for, aquele que me fizer o melhor favor, ou que eu achar que é mais bonitinho, eu vou pra casa, eu vou aqui. É assim? É assim? Aquele é mais bonito que você vota? Aí é, ué. É por isso que às vezes você podia gritar, né gente? Bom, se você vota o dinheiro só por isso, né, você não vai ver saber o passado deles, que são bons pais, que são amigos, que vocês pagam as contas deles em dia, e eu não quero de nada aí, né, que sai na rua chegando aos outros, né, falando de internet, fazendo bagunça, é, chegando, você vota nesse sentido, né, essas pessoas, amigas, você vai ver que vai dar um bom serviço, vai dar educação do seu filho, Você sabe o que é? A senhora vai explicar o senhor, é que é o seguinte, ó, na verdade, a gente tem que arrancar um favor qualquer, que depois eu estou sonhando, ó, não sou? Então, eu faço é isso, nós vamos falar, mas vai subir mesmo, ó. É, claro que eles vão subir, sabe por que eles vão subir? Pra quê? Vocês sabem por que um político vai subir, depois a gente faz um paciente, um titulo, para uma cervejinha, faz uma festinha de viziana que eles falam de vocês, sabe por que ele vai subir? Porque ele tem mais compromisso com você, ele não pagou o seu voto, sabe o que ele vai fazer depois? O político, que gasta muito dinheiro em jantar, com aquele tanto de autobora, aquele tanto de carros, não sabe o que ele faz? Ele vai dar um giro de recuperar depois, sabe o quê? Ele gastou muito dinheiro, ou você acha que ele vai gastar dinheiro no posto, ele quer o meu bãozinho? A gente é! A gente é! Isso acontece, mas não existe, O político, o bom político, quem mais gasta, o bom político, o passado dele, já é, né, que prevencia ele, junto à população, para dar uma votação boa, ele precisa gastar dinheiro, ele não precisa fazer barulho, inclusive, gente, Tome cuidado com os políticos que fazem maluco demais, que fazem ver os ciúdios são demais. Sabe o que acontece em sub&duir? Você está querendo esconder algumas coisas, você não acha não? É, a gente é, 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 eu acho que o outro lado vai com o outro fundido. Não, é verdade, é aquele problema de químio, viu gente? Olha, você quer votar certo? Onde serve uma coisa Ou seja, a árvore boa Produz com frutos Alguém já viu o pé de maçã introduzindo espinhos? Ou o pé de espinhos produzindo maçã? Ninguém nunca viu A não ser, você nunca trouxe uma linda Vamos fazer o seguinte Eu vou pedir a ajuda de vocês aqui Esse cara está muito idiomado Vocês estão vendo o Davi? Você falou, eu não entendi Você falou que joga esse sujeito Que te dá alguma coisa E você não gosta de política O cara que não gosta de política Sabe o que ele provoca no país Eu não sei a noção disso Então, vamos ver aqui o problema aqui No mercado trecho Que é o segundo O mercado trecho O mercado trecho, você não sabe Eu vou mandar os meninos aqui Eu sei o que o mercado Não, 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 não Não, 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 não A gente quer que ele apertou Ele foi um poeta De um arturo, um alemão Que viveu em um século De uma hora e vinte Olha o que ele disse Cem anos atrás Eu quero que vocês vejam o livro Olha o que eu vou contar Três, todo mundo vai ler junto comigo Vamos lá Um, dois, três O analfabeto político O analfabeto político Ele não ouve, não fala Nem participa dos acontecimentos políticos Ele não sabe o custo de vida O preço do feijão Do peixe para a varinha Do hotel, do sapato e de remédio Depende das decisões políticas O analfabeto político Pega o público Que se ouve Mulher de risco No peixe Sem que o ele é político Não sabe o que ele disse O que é A partir de violência política Daça e prostituta O melhor abandonado E o pior de todos os famílios O senhor é político E galicia E o senhor é povo É povo De caralho Para as mulheres nacionais E multinacionais Pois bem O analfabeto político Prestem bastante atenção O pior da nossa terra É a apatela política Ele não ouve Não fala de política Nem participa dos acontecimentos políticos Ele não sabe o custo de vida Que eu vou falar O preço do feijão Do peixe Da varinha Do hotel Do sapato E do remédio Isso tudo Depende das decisões políticas O analfabeto político É tão burro Tão burro Sabe o que ele faz Porque ele não se trata a política Estou tudo bem De claro Eu não gosto de política Eu perguntei a política Você pode Não se trata a política Mas a política Ela tem todos os setores Na sua vida Inclusive no namoro Viu No namoro Na convivência política Mas você não faz a política Você respeitar E levar o amor Para a sua namorada Isso é política É política É Você dá uma amor Para a sua namorada Você não faz a política A política Da boa convivência Você não tem que fazer Você que vai vir na sua casa Levar para o seu filho Isso também é política Finalizando Não sabe O imensio Que Da sua ignorância Política Nasce A prostituta O melhor abandonado E o pior De todos os bandidos Que é o político Vigarista Que O 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 essa palestra com vocês, eles sabem votar. Eles vão saber escolher qual é o bom político e qual é o mau político. Então eu te pergunto, depois de tanta besteira que você falou de você, você não sabe o que vai dar. Rapaz, eu tô aqui procurando um buraco e se acabe. Eu até fiquei, deixa eu fazer um negócio? Sim. Deixa eu corrigir a unha esperada que eu sim. É que eu marquei com o candidato e uns amigos ali pro churrasco. É? E você vai lá tomar um churrasco mesmo, então eu vou lá falar, pessoal, pessoal, vota as mãos nesse acabou. Rodinho. Pode ir, palmas aí. E o nosso principal governante é o nosso senhor e o senhor e o senhor, então, baseado nos sucessivos cristãos, eu fui sempre votado um homem íntegro, um homem íntegro e um homem íntegro. Muito obrigado, bom dia e até o nosso próximo. Aplausos. 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 que são todos os professores, pela sua disciplinidade, de nos trazer alguns instrumentos sobre o direito que alguns não sabem, alguns não, muitos não sabem, porque são de impostos, de direitos, de direitos que nós temos. Então, eu quero muito a gente agradecer, dizer que vocês serem muito bem-vindos na nossa escola, sempre precisar de ser um pouquinho, e sempre nós precisarmos, porque eles nos ajudam. Muito obrigada. Obrigada a sua equipe, obrigado ao Eduardo, obrigado a todos. Muito obrigada.